Neste vídeo, você aprenderá a programar o controle remoto com função de aprendizagem Sky 9156, que é capaz de copiar as funções de controles remotos de TV, TV Box, Receptor, Conversor Digital, Home Theater e DVD. Como exemplo, copiaremos as funções de um controle remoto para TV Samsung. O primeiro passo é colocar os dois controles remotos frente a frente. Logo em seguida, mantenha pressionada a tecla TV até que o LED vermelho permaneça aceso. O próximo passo é pressionar a tecla que receberá a programação. Em nosso exemplo, vamos selecionar a tecla Power. Observe que neste momento o LED vermelho estará piscando. No controle remoto Samsung, mantenha a tecla Power pressionado. Quando a programação estiver finalizada, o LED estará aceso novamente. Este procedimento é repetido para todas as teclas que deseja copiar, na qual pode incluir as teclas de volume, canal, números, entre outras funções. Para finalizar a programação, pressione a tecla TV uma única vez. O controle remoto Sky 9156 já está disponível à venda no site da teclaeletronica.com. A teclaeletronica.com, a maior referência em controle remoto do Brasil.